O que aconteceu? Você morreu e te reviveram. Ah, excelente. Vamos embora, Imp. Olá, nobre aventureiro. Eu tenho uma missão para você. Eu preciso que você pegue cinco patas de lobo para mim. Ok. Então você quer que eu mate um lobo e corte a pata de... Não! Não! Eu quero que você mate cinco lobos e traga cinco patas para mim. Mas você sabe que um lobo tem quatro patas. Olha, eu quero que você pegue cinco patas de cinco lobos diferentes. Tá bom. Então eu tenho que pegar cinco patas de cinco lobos diferentes? Mas por quê? Escuta, eu preciso dessas cinco patas. E eu vou te recompensar por isso. Eu preciso perguntar. Essas patas é pra quê? Ele vai usar a palavra sexual. Não, Imp. Claro que não. Eu só preciso de cinco patas de cinco lobos diferentes. Milhares de pessoas passaram aqui e você é a primeira pessoa que me questiona. Pera. Milhares? Quantas patas de lobo você tem? Muitas. E preciso de mais cinco. Você será recompensado. Muito bom, nobre aventureiro. Agora eu preciso de sete patas de aranha. Uma aranha tem oito patas. Mas você vai querer que eu pegue uma pata de cada aranha. Isso mesmo. Imp, pra que esse cara quer essas coisas? É pra algum tipo de coisa sexual, pode ter certeza. Ah, espero que não. Quer saber? Eu vou levar sete patas dessa aranha. Ele nunca vai saber. Aqui está, sete patas. De sete aranhas... diferentes. Obrigado, aventureiro. Agora a sua última tarefa. Quero que você vá a leste e pegue a cabeça de qualquer guerreiro. Não se preocupe. Eles são fracos e não são agressivos. Taca-lhe palmas. Ah, filha da... Muito bem. Eu tenho tudo o que preciso. Obrigado. Aqui está a sua recompensa. Seis moedas de cobre. O quê? Seis moedas... Tudo bem. Mas agora é sério. Preciso saber. Pra que você quer essas coisas? Bom, é que eu tenho um fetiche e... Ahn... Não preciso de detalhes. Eu avisei.